Fala meus amigos, daquele jeitão, eu sou Teili Fábio e sejam bem-vindos a mais um Olha o que eu comprei e o programa de hoje tá demais, tudo porque eu vou mostrar pra vocês brinquedos de três franquias incríveis dos anos 80 e dos anos 90. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar o programa, eu quero perguntar pra você bem rapidinho. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, amigão. Não perde tempo, porque tá cada vez melhor. E aproveita e já deixa aquele like feupudo, porque assim você ajuda a fazer com que o canal cresça cada vez mais. E o que eu diria pra você, se no mesmo programa a gente conseguisse juntar Mortal Kombat, os maiores heróis de jogos de fliperama dos anos 90, apesar da galera do Street Fighter dizer o contrário, juntar Transformers Geração 1, que é considerada a melhor geração dos Transformers já feitas, e juntar He-Man e os Mestres do Universo num mesmo programa. Pois é, a gente consegue isso só aqui no Coleção em Ação Show. Mas tá curioso pra saber o que eu tenho pra mostrar hoje, né? Então pera aí, que eu já vou pegar o primeiro item. E olha só que lindo esse Optimus Prime Power Masters da linha Transformers Geração 1. Bonito demais, né? Eu consegui ele lá nos Estados Unidos, ele não tá completo, mas mesmo assim é um item incrível demais. Se você parar pra pensar que esse aqui foi o segundo Optimus Prime lançado lá nos Estados Unidos, quer dizer, é uma peça que qualquer colecionador gostaria de ter na sua coleção, exposto na sua prateleira, poder compartilhar isso aqui com vocês. A exemplo do primeiro Optimus Prime, né? O primeiro Optimus Prime lançado lá em 1984, da geração 1. Esse Optimus Prime lançado em 1988, ele também vinha, né? Com uma carreta junto com o caminhão. Então o caminhão conseguia carregar, levar a carreta e essa carreta aqui, ela acaba se transformando em duas coisas. Ou numa base operacional pro Optimus Prime pequeno, ou uma surpresa muito legal que foi reservada pros fãs, né? Isso aqui se transforma num Optimus Prime gigantes. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Se eu pegar só o caminhão, né? Se eu pegar só o caminhão, eu consigo transformar ele, com poucos passos, Eu consigo transformar ele num Optimus Prime. Não é muito móvel, não tem muita mobilidade, nem nada disso, né? Se a gente comparar com os brinquedos dos Transformers de hoje em dia, Mas, em compensação, a engenhosidade desse brinquedo e os detalhes fazem toda a diferença. E eu fico imaginando como é que os americaninhos, né? Porque nós brasileiros não acabamos não vendo o Optimus Prime em funcionamento aqui no Brasil. Não foi lançado nenhuma versão dele aqui nos anos 80. Mas os americaninhos tiveram. E olha só, esse é o Optimus Prime montado, né? A versão pequena dele. Então, ele tanto é o robô, quanto eu posso voltar com ele pra versão caminhão. E a gente tem a carreta, né? Que a gente pode montar, fazer a base, como eu falei, ou transformar ela num Optimus Prime gigante. Vamos dar uma olhada? Então a minha tá faltando, tá faltando algumas peças aqui, mas é muito pouca coisa. Os canhões, né? Que acabaram não vindo do brinquedo original. E tem uma dessas bases aqui, que seria os elevadores, né? Pro Optimus Prime poder subir no topo da base de energia. Isso aqui seria como se fosse uma base de energia de Energon. E aí, a gente pode transformar isso aqui no mais incrível de tudo. Que é transformar ela num Optimus Prime gigante. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui funciona? Olha só que legal. Eu vou transformando ele aqui, né? Como eu falei, novamente, na outra forma. Se a outra forma já não tinha muita mobilidade, imaginem essa, né? Mas compensa transformando isso aqui num brinquedo bem legal. Olha só. Aqui eu posso pegar daí o caminhão, né? Transformo, encaixo o caminhão, ou seja, o Optimus Prime pequeno. Encaixo aqui dentro desse buraco que sobrou na base. E aí eu pego uma cabeça grande que vem do Optimus Prime. Encaixo aqui na parte de cima. E aí eu tenho uma versão gigante do Optimus Prime. Olha só que beleza de item. Como eu falei pra vocês, esse meu item aqui, né? Esse meu Optimus Prime, tá faltando algumas pequenas peças. Ele teria os dois canhões que ficariam na mão dele. Então deixaria o item um pouco mais bonito. E ele ainda teria mais uma pequena peça que encaixaria aqui no centro. Ficaria como se fosse aquela energia, né? Aquela Energon que o Optimus Prime costuma carregar com ele. Que até foi motivo da morte dele durante o filme dos Transformers. Como todo mundo deve lembrar aí quem é fã de Transformers. Então eu fico com esse Transformers gigante. Ou a versão pequena dele se eu quiser. Então são três, praticamente, três brinquedos em um. Esse robô gigante do Optimus Prime. O Optimus Prime pequeno junto com uma base de Energon. Ou então o caminhão que é o que eu mais gosto pra deixar na minha coleção. É um item bonito ou não é? E quem não é fã do Mortal Kombat? Jogo de fliperama lançado em 1992. E que de lá pra cá transformou esses personagens aqui em algo muito forte no imaginário popular. Bom sujeito não é. E aí a Funko Pop, sabendo disso, acabou lançando essas versões aqui muito legais do Mortal Kombat. Que eu quando tive agora nos Estados Unidos não resisti e comprei todos. E aí o que a Funko Pop fez? Ela pegou os personagens mais clássicos do Mortal Kombat. Inspirados principalmente, é claro, no jogo Mortal Kombat X. Um dos mais recentes do Mortal Kombat. Até que fez uma espécie de reboot com a franquia. E transformou eles em personagens que são praticamente parecidos, né? Que poderiam ser encaixados na linha Motu clássica do He-Man. Lançada em 1982 nos Estados Unidos e também aqui no Brasil pela estrela. Então quer dizer, praticamente o mesmo molde de personagens do universo do He-Man. Só que agora transportado para os personagens do Mortal Kombat. E aí o que a gente tem primeiro aqui? Olha só. O Sub-Zero que vem com uma espada de gelo e com uma marreta de gelo. E tá muito bem produzido esse personagem com vários detalhes, né? Muito mais próximo do Sub-Zero do reboot do que do Sub-Zero clássico lá do jogo de 1992. Mas mesmo assim, uma peça muito bonita. E o legal é que esses personagens, eles não foram só adaptados, né? A Funko Pop, ela não simplesmente adaptou os personagens para isso aqui. O que já seria legal demais, né? Só ter os personagens clássicos do Mortal Kombat no estilo do He-Man. Mas ela ainda transformou os heróis mesmo num estilo medieval. Por isso que o nome dessa linha aqui é Funko Pop Savage World. E aí, olha só o mais legal. Eu acabei comprando essa linha completa. Mas agora recentemente foi lançado. Inclusive foi agora em outubro, né? Faz pouco tempo. Foi lançado nos Estados Unidos mais bonecos da linha Savage World da Funko Pop. E adivinha quais foram esses bonecos? Os heróis dos Thundercats. Então teve o Lion, teve o Pantro, o Escamoso e o Moonha. Que eu já comprei. E agora no começo do ano eu vou fazer um programa especial para vocês. Só mostrando esses bonecos. E também os maiores serial killers dos anos 80 foram transportados para o mundo do Savage World. Então a gente vai ter os bonecos do Pinhead, do Leatherface, do Jason, Michael Myers e do Fred Kruger. Todos eles transformados em personagens do Savage World. E adivinha? Eu também comprei todos eles e vou trazer num programa especial para mostrar para vocês cada detalhe dessa coleção. Mas vamos continuar aqui com a nossa linha, né? Que a gente tem aqui no momento. Então a gente também tem o Liu Kang. Que é o único personagem dos jogos que foi transportado para essa linha de action figures e que não vem com arma nenhuma. Também pudera nos próprios jogos do videogame, né? E nos jogos do fliperama. O Liu Kang é conhecido pelos golpes que ele aplica com os braços e com as mãos. Não necessita tanto de armas. Então o personagem dele também foi feito dessa forma aqui nessa linha da Savage World. Mas tá muito bonito, olha só os detalhes desse personagem. Tá muito legal. E o Liu Kang é um dos preferidos de todos os tempos. E o personagem do Scorpion, olha só. Arrisco dizer que tá mais bonito que o personagem do Sub-Zero. Os dois ninjas estão muito bem feitos. Mas o Scorpion realmente tem um detalhe a mais com essas espadas dele aqui que estão muito bem feitas. Podem encaixar na cintura dele ou deixar nas mãos do personagem. E esse olhar aqui dele, né? De quem morreu mais deseja vingança foi muito bem transportado para essa action figure aqui. Tá perfeito demais. Então colocar os dois um do lado do outro fica com realmente itens muito lindos para se deixar na prateleira. E a gente também tem o Raiden, o Deus do Trovão. Que foi totalmente inspirado naqueles personagens dos aventureiros do bairro proibido. E que aqui foi transformado numa versão selvagem muito legal. Olha só, alguns detalhes a mais no figurino do personagem. E ele vem ainda com esses raios que podem ser encaixados na mão dele. Que dá um detalhe muito legal para o personagem, né? O chapéu dele não saia de um material bem rígido, muito bem feito. Mas outro personagem com vários detalhes realmente, né? A Funko Pop teve muito cuidado para fazer esses personagens. E olha só, o mais incrível é que eu paguei em cada personagem desses lá nos Estados Unidos. Comprando na GameSpot. Eu comprei cada personagem desse por 9 dólares. Muito barato, né? E por último, mas não menos importante. Eu já tinha dado uma prévia para vocês, mas estou mostrando aqui. A Kitana. Que é a única personagem feminina a ser lançada dentro dessa coleção. A Kitana foi a única que eu não tirei da embalagem, né? Eu, quando trouxe lá de fora, resolvi trazer ela dentro da embalagem. Para deixar pelo menos um deles, né? Não quis deixar todos. Porque a embalagem realmente é muito parecida. São todos iguais. E agora aquele momento que todo mundo espera, né? Olhar o que tem dentro dessas caixas aqui da Loyal Subjectives, né? E agora da linha He-Man and Masters of the Universe. Então, eu falei para vocês que o programa ia ser com três franquias muito queridas por todas. E na verdade, não estava mentindo. Fala aí. Primeiro a gente teve Transformers. Depois teve Mortal Kombat. E agora a gente vai dar uma olhada o que tem dentro dessas caixinhas. O que nos reserva para essa linha do He-Man. Eu estava agoniado para abrir essas caixas. Mas eu esperei vocês para a gente conferir junto o que tem aqui. Olha só. Como eu já tinha falado em outros programas. A linha Loyal Subjectives é muito legal. É muito famosa lá nos Estados Unidos. São caixinhas que variam dependendo do local onde você comprar. Os itens podem custar desde 5 dólares até 15 dólares, 20 dólares. Dependendo do tipo de Loyal Subject que você compra. A gente pode encontrar dos Comandos em Ação. Tartarugas Ninja. Thundercats. He-Man. E muitos outros. Então, eu comprei esses três do He-Man. A gente tem personagens que podem ser muito fáceis de serem adquiridos. Outros que são figuras bem mais raras. E a gente tem aquele personagem que é realmente o Santo Graal. No caso do He-Man aqui, por exemplo. Se você encontrar um Ciclope, um Mandíbula, o He-Man. São personagens bem fáceis de ser encontrados. E a probabilidade é de que em cada 12 caixas que você abre. Duas terão o He-Man, o Ciclope ou o Mandíbula. Se você encontrar, por exemplo, o Esqueleto, a Maligna ou o Homem-Fera. A proporção também é a mesma. A cada 12 caixas que você abrir. Você também pode encontrar dois Esqueletos, duas Malignas ou dois Homem-Feras. E aí a gente tem o He-Man Antietérnia. A Tila Edição Especial. E o Homem-Fera Flocados. Que você pode encontrar eles, né? Numa probabilidade bem menor. De um para cada 48 caixas. E por último, o Santo Graal, como eu já falei. O He-Man Gold Edition. Que você pode encontrar um em cada 100 caixas que você encontrar para comprar. Não adianta chacoalhar. Não adianta querer olhar dentro. É na sorte mesmo. Porque dentro aqui vem bem lacradinho, né? Todos eles têm mais ou menos o mesmo peso. Então não dá para estar tentando adivinhar. O negócio é na hora. Vamos ver o que tem aqui dentro? Então vamos lá para o primeiro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, como eu falei para vocês. Ele vem realmente lacrado, ó. Está aqui dentro. Hum, ainda assim não sei o que é. Querem arriscar? Parece que é um personagem feminino. Ou é a Maligna. Que é muito fácil de ser encontrada. Como eu já falei. Duas para cada 12. Ou pode ser uma Tila Edição Especial. Eu vou abrir e não vou olhar. Vou mostrar para vocês, hein? O que tem aí dentro? O que é que tem? Vamos olhar. É, não foi dessa vez. Está lá, ó. A Maligna, né? É, amarelinha, como na versão clássica lá dos brinquedos. Vem com o cajado dela. Vamos abrir o cajado aqui. Para ver. Ó, mas é bem bonitinha. É mais fácil de ser encontrada. Tudo bem. Mas olha só, bem bonitinho. O cajado dela muito bem feito. Encaixa aqui na mão. E ela está bem com aquele visual da Maligna clássica dos brinquedos lá do He-Man dos anos 80. É bem legal. Não era a Tila, mas é uma Maligna bem bonitinha. Olha aí. E agora vamos para a segunda caixa. Vamos ver o que tem na segunda caixa aqui. Será que a nossa sorte vai melhorar? Novamente, vocês vão ter um vislumbre do que tem aqui dentro antes de mim, hein? Olha só o tanto que eu gosto de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Abrir. Ih, olha só. Na abertura aqui, a gente acabou denunciando o que tem aqui dentro. Esse chicote aqui é clássico do Homem Fera. Mas, como eu falei para vocês, a gente pode encontrar o Homem Fera comum ou o Homem Fera flocado. Qual será que é esse aqui? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu puxar. É, mais um Homem Fera comum. E o problema é que eu já tenho um na minha coleção. Vou ficar com dois. Mas, tudo bem. Quem sabe esse aqui, até eu sorteio para vocês, qualquer hora dessa, lá no Instagram. Fica a dica. Então, está lá o Homem Fera, Loyal Subjects. Fiquei com dois, mas tudo bem. Não tem problema. Que vale a brincadeira. E agora, a última embalagem. Vamos ver o que tem aqui dentro. A última caixinha. Dá até pena de abrir essa caixa, né? Olha só, o remei é tão bonitinho ali na frente, né? Levantando os braços numa pose bem clássica. Mas, o que interessa para a gente é o que está aqui dentro. E se a caixa ficar fechada, a gente não vai saber nunca. Então, vamos lá. Vamos abrir. Será que dessa vez a gente vai ter mais sorte? Será que vem um Loyal Subject? Um raro? Alguma coisa nesse sentido? Vamos abrir. Esse, eu vou deixar vocês verem primeiro, hein? O outro não deu certo, né? Porque a hora que a gente foi abrir, já veio o chicote do Homem Fera. Ó, esse não veio nada. Tá lá, tá aberto. Então, antes de mim, o que tem aí dentro? O que tem aí dentro? Rapaz, eu estou com azar mesmo. Olha o que é que veio. O He-Man, né? Com o machado dele. He-Man veio com o machado dele. Veio com o escudo e veio com a espada. E se eu disser para vocês que eu já tenho esse He-Man com o machado, com o escudo e com a espada? Né? Se eu não estivesse nesse personagem ainda na minha coleção, pô, seria um baita do machado, né? Afinal de contas, olha só. É o He-Man com o cabelinho, tigelinha dele. Muito bem feito, né? Vem com a espadinha, vem com tudo. Bem parecido realmente com o He-Man do desenho e também com o He-Man clássico lançado lá nos anos 80. Só que eu já tenho o desgraçado da minha coleção. Então, acabou sendo mais um item que vai ficar repetido. Mas, fica aqui a sugestão. Já que eu tenho um Homem Fera e eu tenho um He-Man repetido, pode ser que a gente faça um sorteio dos dois lá no Instagram. O que vocês acham? Vale a pena? Deixem aqui nos comentários se vocês querem isso. Bom pessoal, então era isso. Como prometido para vocês, três clássicos aqui na mesa. Deixem aí nos comentários qual desses três clássicos é o preferido de vocês. Se é o pessoal do Mortal Kombat, aí para a galera dos anos 90. Se é Transformers, né? Que desde a metade dos anos 80 vem conquistando uma geração de fãs. Ou se é essa galera aqui do He-Man que desde lá de 1982 já vem conquistando muitos e muitos fãs. E fãs muito fiéis, né? O pessoal que gosta de He-Man, realmente gosta. Preserva cada item como se fosse único. E isso é muito legal, né? Então assim, deixem aí nos comentários para a gente saber a respeito se vocês gostaram desses três bonecos. E só lembrando, dois desses daqui podem virar itens de sorteio. Então, a gente se vê na semana que vem. Eu vou deixando aqui o meu abraço e valeu! E aí